olá pessoal bem vindo aqui meu canal do youtube alexandre o grande usando essa configuração dessa máquina vou mostrar pra vocês verem aqui é primeiramente eu tô usando uma fonte da gtech de 250 watts tá fonte padrão tá bom tô usando aqui um motor tá que automaticamente o que tiver que ele vai jogar pra fora do outro lado tá bom tô usando gravador de dvd id ainda não coloquei o conector mas não tá colocando tô usando aqui um hd id na verdade essa placa ela tem dois conectores tá possui dois conectores id também possui dois conectores sata a placa tem três entradas pci e uma entrada gp dois conectores de memória que pode suportar 2 giga e lga 7s 5 é o soquete tá bom a placa que eu tô usando é uma placa da placa positiva GA8VM com a 800M tá da 775 e vamos as configurações da máquina aqui que eu vou mostrar pra vocês verem ó tô usando aqui ó placa de vídeo geforce 6200 128 mega tá bom tô usando aqui ó placa de vídeo o xp zinho pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, configuração básica de uma máquina que eu acabei de montar inscreva-se no canal, compartilhe, Alexandre o Grande e até a próxima